Olá galerinha do meu canal no YouTube, eu sou a mãe Juliana da Padilha e estou aqui com um convite para você que precisa de saúde você que está precisando abrir os seus caminhos na linha da saúde, está com problema de saúde, já foi aos médicos e não consegue resolvê-lo venha participar da nossa corrente de passes todas as quartas-feiras, trabalho de cura na linha de caboclos, baianos e pretos velhos totalmente gratuito, tá gente, você que precisa de ajuda espiritual, venha conosco participar dessa corrente ficamos localizados em Barra do Bugres, na rua João de Campos Borges, número 247 o nosso telefone para agendar, a sua consulta é o 065-99642-1391, tá gente, trabalho gratuito, tá a partir de 7h30 da noite os nossos trabalhos começam a ser realizados, tá bom eu espero vocês, você que precisa de ajuda, já foi aos médicos e não foi resolvido o teu problema venha participar conosco dessa corrente totalmente de graça olha que legal, olha que coisa bonita de se ver dentro de um terreiro de Umbanda, né gente venha participar com a gente, venha participar dessa corrente na linha dos Orixá na linha dos caboclos, na linha dos baianos da vovó Catarina, do pai Joaquim venha participar, coloque teu nome na lista, gente, pra poder tomar esse espaço todas as quartas-feiras, somente trabalho de cura, tá gente, todas as quartas-feiras a sexta-feira trabalhamos na linha de Quimbanda, na linha de Exu, na linha de Pombogira que são seu Tranca Rua e Dona Maria Padilha, tá você pode entrar no nosso telefone para maiores informações e a gente vai ser, vocês vão ser muito bem recebidos um beijo da Mãe Juliana da Padilha, curta o nosso canal, se inscrevam é gratuito, tá, e curta a nossa página também no Facebook Mãe Juliana da Padilha, axé a vocês, fiquem com Deus